É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar. Toda semana, Dona Liliane vai à feira comprar frutas e verduras fresquinhas. Ela se preocupa com a qualidade e a aparência dos alimentos. Eu geralmente gosto de olhar é quando a fruta não está machucada. Se ela estiver muito machucada, não importa o tamanho, mas que não esteja machucada. Também me preocupo muito, tanto que eu lavo. Se você tiver a esponjinha, eu gosto de lavar com a esponjinha bem, esfrego bem, aí para depois preparar para se alimentar. Para deixar as frutas com uma aparência bonita, são utilizados agrotóxicos para o processo de produção agrícola. E tem sido motivo de preocupação. De acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, cerca de 27% dos alimentos analisados apresentaram resíduos de agrotóxicos acima dos limites máximos permitidos pela Anvisa. O pepino lidera o ranking com 20%, seguidos de morango, 18%, o pimentão, 16% e a uva, 14%. Além dos produtores rurais que mantêm contato direto com estes produtos químicos, os agrotóxicos também podem fazer mal à saúde do consumidor. Em geral, o consumo de alimentos com resíduos de agrotóxico, aquilo que eu falei, não é que você vá consumir um alimento que foi produzido com agrotóxico agora e ter uma reação imediata. Algumas pessoas mais sensíveis a isso podem sim. Podem ficar com manchas avermelhadas na pele, podem ficar com enxaqueca, mas o prejudicial e o que é fundamental é o acúmulo residual de agrotóxicos no organismo que pode elevar a um desenvolvimento de uma série de doenças, como vários tipos de câncer, infertilidade, abortos espontâneos, exaquecas, enfim. É uma infinidade de doenças que podem serem desenvolvidas a partir desse acúmulo residual de agrotóxico, a partir do seu consumo diário. O Brasil lidera o ranking mundial em vendas de agrotóxicos. Preocupada com este cenário, a professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, Elisa Hort, está desenvolvendo uma tecnologia que detecta o agrotóxico nos alimentos. O objetivo é criar catalisadores que aceleram diversas classes de reações químicas e destruir substâncias nocivas à saúde humana. O meu objetivo em estudar essa e ir para esse lado de agrotóxico é justamente para tentar, primeiro, monitorar esse uso abusivo, ou seja, cada um de nós podemos ver quanto a gente está usando e por que a gente está usando e o que a gente está comendo, né? E também detectar essa quantidade, essas espécies que são proibidas. Então, na verdade, é uma forma de tentar contribuir para um problema que é bem preocupante no Brasil. Então, eu procuro olhar para as enzimas, estudar elas e ver o que elas fazem que é tão benéfico, ou seja, como a gente poder aproveitar o que elas fazem para uma outra reação. Então, eu, por exemplo, pego uma enzima e vejo no sítio ativo quais grupos estão lá, quais grupos são tão importantes para aquela reação. Tem um certo grupo que funciona, eu pego aquele grupo, escolho um material ou um suporte para colocar aquele grupo lá e aí desenvolvo um catalisador. Com este projeto, Elisa foi uma das vencedoras do Prêmio para Mulheres na Ciência, concedida pela multinacional francesa L'Oréal Paris. A premiação reconhece a qualidade do currículo e potencial de suas pesquisas no território nacional. Outro projeto que ainda está em andamento são medidas para combater os estoques de pesticidas armazenados e que podem se tornar uma arma química. A natureza dos pesticidas, que eu estudo, tem uma característica muito parecida, muito similar às armas químicas usadas nas guerras, por exemplo, agora usadas na Síria. Então, eles também têm estoques disso. Então, se a gente tiver uma forma de acabar com estoques de armas químicas, é uma forma também de ajudar a população em geral a se prevenir de um desastre. Para fugir dos alimentos com agrotóxicos, a nutricionista informa que a melhor saída é comprar frutas e verduras em feiras e com uma vantagem, negociar o preço direto com o produtor. Vai à feira, é super divertido. Você conhece, você conversa, você pode pedir desconto. Vai no Walmart e vê se eles dão desconto para você quando vai passar o carrinho de feira, né? Na feira, tu pede desconto, faz uma sacolinha aí. Ah, puxa, deu seis reais. Puxa, só tem uns cinco reais. Ah, leva, leva. Não tem isso, gente. Vai na feira, volta a fazer feira, ajuda quem produz comida de verdade, que eu acho que esse é um recado que tem que ser dado. Sexta-feira, sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar.